Na vida, muita gente se vê obrigada a recomeçar. Seja no trabalho, em situações pessoais dramáticas, sempre pode haver uma segunda chance. Na primeira reportagem da nossa série especial, mostramos como um homem que viveu cinco anos em situação de rua se reergueu. Este homem viveu cinco anos na rua. Dormia onde conseguia um teto. Eu tentei até suicídio. O que eu pensei na minha vida? Pra quê? Vou viver pra quê? Até que, com o passar do tempo, recebeu apoio de quem menos esperava e viu tudo clarear. Hoje nós vamos mostrar a história do Abel. Há alguns anos, ele experimentou uma das faces mais difíceis da vida. O Abel conheceu a fome, a humilhação e o anonimato. Mas ele mudou de vida. Ele recomeçou. Abel veio de Mato Grosso do Sul para tentar uma vida melhor em São Paulo. Mas a morte da mãe da única filha dele, depois de sair da sala de parto, fez Abel desistir de tudo o que já tinha conquistado. Eu entrei em 2012, quando no falecimento da mãe da minha filha. No dia do sepultamento dela, dia 17 de outubro, no dia 27 de outubro, dali começou. Quando eu cheguei no meu apartamento, que eu tinha tudo, tinha tudo. E de repente não tinha nada, as coisas foram desmulhando ali, ali minha vida acabou. Abel saiu pelas ruas, sem destino. Se perdeu no meio da multidão. De 2012 a 2019, a população em situação de rua cresceu 140% em todo o país. Cálculos mostram que 222 mil pessoas viviam em 2020 pelas ruas. Também com base no ano passado, a Prefeitura de São Paulo afirma que só na capital são quase 25 mil pessoas. Esses números incluem também trabalhadores informais, como guardadores de carros, vendedores ambulantes. Eu vendia água nesse farol. Vender água no farol foi uma das formas encontradas por Abel para sobreviver. Eu ficava sentado aqui, o pessoal ia na padaria, tomava um café, alguma coisa voltava e me dava. E quando passávamos na mesma região, onde ele pedia comida, outro homem, provavelmente morador de rua, dormia no chão. Abel, bem do nosso lado tem uma pessoa que está numa situação difícil. Você já ficou numa situação parecida? Sim. Sou não autorizado, mas de caça, de fome. Quando você vê uma situação como essa, o que é que passa pela sua cabeça? Passa um filme, porque antes eu julgava quando eu via uma pessoa dessa nessa situação. Hoje eu não julgo, porque eu já estive ali. Eu conheço os dois lados. O homem que já esteve na mesma situação, hoje não consegue deixar de ajudar. Você está bem? Olha quem foi. O que mais apertava em você? O que mais aperta é que, infelizmente, para quem vive na rua, para quem mora na rua, não tem valor para a sociedade. E no meio da cidade tão grande, ele achou um amigo, um pai, como disse. Ele veio de Mato Grosso, sozinho, família toda lá. E ele encarou, morou na rua e lutou. E essa luta que me fez criar coragem, né? Para poder dar uma mãozinha para ele. Nessa caminhada, o Abel teve uma outra ajuda que ele define como essencial para a mudança de vida. O acolhimento que recebeu da Igreja Universal, ainda quando morava nas ruas. Da fé que foi despertada nele, veio a confiança de que uma nova vida era possível. Para esta psicóloga, conseguir ajuda ou alguém em quem se espelhar, é fundamental para recomeçar. Não dá para faltar os laços sociais, eles são fundamentais. A gente não faz nada sozinho, a gente está sempre num mundo social. E não dá para faltar uma razão para fazer isso, algo que justifique, um projeto. Pouco depois, Abel conseguiu trabalho nesta padaria, na região central de São Paulo. Você começou a trabalhar aqui? Comecei a trabalhar aqui. Começou a trabalhar como o quê? De auxiliar, de ajudante, limpeza, tudo. E daí eu fui para o garçom. E aí já batonho para o garçom, de garçom já fiquei de auxiliar, que eu que fechava o caixa, eu que ajudava. O Abel, que hoje sai para trabalhar como vendedor de seguros, enfrenta esses degraus ainda com mais orgulho, porque é no segundo andar que fica a sala dele. A assinatura está batendo de vigência, o Thiago falou que não acha que você mandar, vai devolver. Mas o Abel não se esquece do que passou nas ruas. Estou tendo uma oportunidade, uma chance. Agora, cabra a mim não errar de novo. Feridas não o impediram de avançar. Na verdade, são elas que o ajudam a recomeçar.